Música Pode parar, rascar, alegrar, escotar Pode parar, pode parar Beijinho, amou Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Se a minha cor A casa do ceiro Fala aqui, não viado em Coraí Fala com os sentados de mim Fica no céu, não vai ficar no meu Fala com os sentados de mim 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 E aí, bebê, o que aconteceu? Barrocheira, tô nem vindo Pode crer, você merece um prédio Barrocheira, tô nem vindo Pode crer, você merece um prédio Que mulher mais condivado O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais condivado O coração que é... Vai, Renata, vai Vagabundo Chora Vem, senhora, meu gente A melhor de amiga minha aí, ó Eu conheci lá na Avenida Paulista Uma história muito maravilhosa Que minha gente Ao Rio Chora Chora Chama o safadeiro Vem, eu vou, eu vou, o safadeiro Ao Rio Bora Vem, o senhor 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 Que mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Ao Rio É isso ai, vigiai O que mais a isso Viver aqui Viver aqui A Rondinóvio Obrigado a Rui A proximidade Vamos para a mão pra pisar de mal Estou naquela boliça A zona E poca da maria Combina a fontes... Agora vai, agora vai Fala, foge-me, calaça-me o meu Fica aí, foge-me, calaça-me o meu Fica aí, foge-me, calaça-me o meu Fica aí, foge-me o meu Prepara! Pode falar, pode falar Mas fala pra pedaço que eu estou preparando Pode falar, pode falar Já ouviu, se pode viver aqui Precinho na louca Puxa pela perna, tira a minha roupa Faz-me um chãozinho, põe na minha roupa Vai lá, que não me ama Precinho na louca Puxa pela perna, faz-me um chãozinho Põe na minha roupa Vai lá, que não me ama Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Fica aí, foge-me, calaça-me o meu Fica aí, foge-me o meu Vou lhe falar Vejo o galho Visume pra dentro Se reiS 중에 Parece fita Para mim Vem Vejo o galho Sai pra dentro Quando dor Se reiS como Fala Balão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome.